Vai! Olha se esse peão tá doido! Esse é o meu peão! É! Ó! Esse! Esse é o peão! Então vai, vamos lá! Ai! O caralho fugiu! Vai! Uhul! De novo! Caralho, fugiu de novo! Oh! Vai! Eu? É! Caramba! Vai! Roda de novo! Ganhou! Ai, caralho, meu braço! Eita! Eita! Toda vez que o meu sapato tá no fim, né? Vai, eu pedi de ter medo e não vai de segunda, vai! É, foi, ó! Só no busanfão! Só no busanfão! Aião, nesse Brasil, o que é que está no casão foi? 走? ! O que é que está no casão? Que dessa! Eu! Eu! ? Obrigado.